Estamos de volta com o nosso Terra Canção E agora nesse último bloco vamos receber um gaúcho Gaúcho de verdade mais radicado em nosso estado Mais especialmente na querida Campo Mourão Toca desde os 12 anos de idade E é com alegria e prazer que eu recebo aqui Sandro Oliveira Vamos embora desse jeito assim, companheira As rádios tão avisando que hoje a noite tem fã na rua lá no clube da cidade As mulher não tá de graça e os homens de bomba já vai pagar só a metade O conjunto já chegou e a terra começou a montar os aparelhos Eu já me sinto convidado pra bailar de pé trocado logo mais eu me boleio Loco por fandango é desse jeito que eu sou Onde tinta que de gaita pode crer que eu também tô Loco por fandango é desse jeito que eu sou Onde tem tinta que de gaita pode crer que eu também tô A rádio também falou que o gaiteiro dá um sol e toca por cima da bala Que o salão é espaçoso e dá pra dançar gostoso nos quatro cantos da sala A cerveja tá barata, tem de garrafa e de lata do jeito que preferir É hoje que eu não se bebo e só chego em casa cedo depois que eu só sair Loco por fandango é desse jeito que eu sou Onde tinta que de gaita pode crer que eu também tô Loco por fandango é desse jeito que eu sou Onde tinta que de gaita pode crer que eu também tô A rádio também falou que o gaiteiro dá um sol e toca por cima da bala Que o salão é espaçoso e dá pra dançar gostoso nos quatro cantos da sala A cerveja tá barata, tem de garrafa e de lata do jeito que preferir É hoje que eu não se bebo e só chego em casa cedo depois que eu só sair Loco por fandango é desse jeito que eu sou Onde tinta que de gaita pode crer que eu também tô Loco por fandango é desse jeito que eu sou Onde tinta que de gaita pode crer que eu também tô Loco por fandango é desse jeito que eu sou Onde tinta que de gaita pode crer que eu também tô Onde tinta que de gaita pode crer que eu tô Que beleza, bem-vindo, Sandro, tudo bem? Tudo especial, de primeira, satisfação de estar aqui com você, Lídio, seus telespectadores do programa Terra Canção, uma honra muito grande estar aqui para cantar e mostrar um pouco da cultura gaúcha, pagorizada, aqui do Estadão do Paraná e para todo o Brasil, né? Pois é, isso é interessante, Sandro, até a gente frisar, porque o nosso programa vai para outros estados. O Paraná, assim como outros estados brasileiros, também tem essa marca gaúcha bem forte, especialmente no Sudoeste e lá para as bandas de Campo Morão. E tudo bem com Campo Morão? Tudo especial, de primeira, né? Campo Morão é uma cidade belíssima, onde nós moramos, estamos agredicados há 18 anos na cidade de Campo Morão, escolhemos para morar, né? Viemos do Rio Grande e morar em Campo Morão. E tocam bastante lá em Campo Morão? Tocamos, é um evento anual, mais ou menos, né? Campo Morão, né? O resto do trabalho é fora, né? Toca muito Mato Grosso, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e no Estadão do Paraná, né? A gente toca muito, né? Nessa região aqui de Guarapava, Curitiba mesmo, a região... Cascavel, Toledo... E fora do Estado mesmo, né? Com certeza, fora do Estado. Às vezes a gente vai no Mato Grosso, São Paulo, né? Está sempre viajando. Pois é, essa coisa da cultura gaúcha, né? Essa coisa campeira que estão presentes. É campeira, com certeza. E como é que é isso aí, a aceitação, né? Fora esses centros que você já falou. A música gaúcha, fandangueira, que é essa música que a gente faz, é uma música que é para dançar. Porque eu sempre digo, a música tem que ser dançada a dois, o homem e a mulher, né? Agarrado. E a música gaúcha traz essa cultura que é de dançar agarradito, igual até os meus amigos aí. Eu tenho um casal de amigos em Curitiba, o seu rock é da Nomeira da Paz. Aproveito para mandar um abraço especial para eles, né? O seu rock está acompanhando a gente aqui na televisão. Então, a música gaúcha é uma dança que é aqui no sul do país e em outros estados do Brasil também, que tem CTG em todos, né? CTG em bailões que consomem música gaúcha. Então, a música gaúcha é uma música de dançar, boa de dançar, uma música boa de ouvir e de dançar. Não tem bailão gaúcho que resista a isso. O sul aqui é 99%. E é até bom frisar, porque olha aqui, gente, deixa eu mostrar aqui, né? Louco por Fandango. Esse é o CD que o Sandro tem trabalhado. Exatamente. E esse Fandango, é bom que se frise, não é o Fandango que a gente encontra no litoral de São Paulo, aqui de Santa Catarina e, em especial, no Paraná, né? Que é uma marca do nosso folclore. É um outro Fandango, que não deixa de ser dança também, né? O Fandango, é, o Fandango é onde se, quando formam o Fandango, é onde se reúne o povo gaúcho e os apreciadores da boa música gaúcha, que formam o baile, né? O Fandango é o baile, seria, no caso, o baile. É o baile, o nome se chama Fandango, né? Vamos fazer mais uma aí, então? Com certeza, essa marca aqui eu quero oferecer especial pro seu rock, a Dona Maria da Paz. Essa é a música do seu rock. E pro meu pai e pra minha mãe, lá em Cabo Morão. Viz que é cordiana, companheiro! A véia me agarrou e agora não me larga A véia se grudou no meu chapéu de aba larga A véia me agarrou e agora não me larga A véia se grudou no meu chapéu de aba larga A véia foi chegando e achou meu chapéu bem grande Disse esse cuera só pode ter vindo lá do Rio Grande Eu pensei comigo mesmo, tenho muito pra contar Eu sou cria do Rio Grande, mas moro no Paraná A véia me agarrou e agora não me larga A véia se grudou no meu chapéu de aba larga A véia me agarrou e agora não me larga A véia se grudou no meu chapéu de aba larga Não puxe muito que tu me derruba o chapéu de aba larga A véia se grudou no meu chapéu de aba larga A véia me agarrou e agora não me larga A véia se grudou no meu chapéu de aba larga A véia se grudou no meu chapéu de aba larga A véia se grudou no meu chapéu de aba larga A véia me agarrou e agora não me larga A véia se grudou no meu chapéu de aba larga A véia me agarrou e agora não me larga A velha segurou no meu chapéu de água larga Ei, velha danada Mais uma horta, companheiro Bonito! Sandro, é pra lá de bem humorado É E quem é que te acompanha nesse humor todo que a gente esqueceu Queria saber quem tá acompanhando vocês É, eu tenho o Grupo Fala e Solto, né? Com a Torção do Oliveira, eu sou acompanhado pelo Grupo Fala e Solto Grupo que tem 18 anos no mercado Inclusive eu venho à frente do grupo agora nesse trabalho, né? Trabalho novo aí Por ideia do Giudinho e dos Monarcas, né? Então, o Grupo Fala e Solto eu conto com mais seis músicos Que é o Adhemar Antunes no acordeão O Adhemar é o homem que gravou a castelhana Tocou 13 anos nos nativos Nos nativos Na época do camperismo dos nativos O Adhemar foi o acordeonista Trabalha com a gente faz três anos Esse é bem rodado, né? Com certeza O homem aqui tocou até com o Gil do De Freitas Foi gaiteiro do Gil do De Freitas Um dos barcos repentistas do Rio Grande do Sul Daí tem meu filho, Márlon Que é o violonista e cantor do grupo, né? Daí tem o Willian, que é o baterista Do grupo Fala e Solto Daí não vieram três O Sandoval, o João Antônio e o Cleide Marca, o percussão Então o baixista e o guitarrista e o percussão não estão aqui Estou acompanhado por três deles só E diga uma coisa Como é que o pessoal faz para Contratar o Sandro Oliveira? Exatamente É fácil Acesse o nosso site Que lá No site, né? Daí lá vocês Tem todas as informações É o www O www.cantorsandroliveira.com.br E lá você conhece a história da gente Esse CD aí vem com sete participações especiais Os Monarcas, Os Serranos, João Luiz Correia, Porca Veia, Grupo Rodeio, Grupo Minuano E Chiquito e Bordoneio Que cantaram comigo nesse disco São grandes nomes da música gaúcha aqui no Rio Grande No sul inteiro, a nível Brasil, né? Para não dizer todos eles Meus queridos, olha Eu vou deixar, vou terminar o Terra Canção de hoje Nesse tom de pegada de bom humor A cultura campeira, gaúcha Essa simpatia que é o Sandro Oliveira Que vai fazer qual de saideira, meu querido? É, vaneira para os bigodes Quero deixar um abraço especial para você Obrigado, querido Para toda a direção que é demissora Aproveito para mandar um abraço especial Para a primeira-dama do Estado Nossa amiga Fernanda Richa E o seu esposo Beto também São amigos da gente Manda um abraço especial para eles Fãs do Sandro Fãs do Sandro Oliveira E também manda um abraço para o diretor Para o diretor não É para o secretário de cultura O Paulino Exatamente E também o de comunicação O nosso amigo Marcelo Beleza? Vocês estão bem parceiros E a todos os Fãs da gente aí Para toda a gauchada E para todo o pessoal que gosta de uma boa música campeira Então pessoal, eu vou deixar vocês Com o Sandro Oliveira E Fole Solto Os Loucos por Fandango Semana que vem A gente está aqui de volta Com mais um Terra Canção Beijo Fui É com você Sandro Oliveira Baneira para os bigodes Desse jeito companheiros Essa vai para toda a gunizada Que a palavra ainda está no fio do bigode O gaiteiro sossega não requebra que não pode Porque está chegando agora uma maneira pros bigode O gaiteiro sossega não requebra que não pode Porque está chegando agora uma maneira pros bigode Puxa a cadeira, gaiteiro Aqui sentado Vamos lembrar do passado Lá do tempo da vovó Me faça um treco Bebo na arca de varela Sem essa de quebradeira Quanto mais se fez melhor Me faça um treco Bebo na arca de varela Sem essa de quebradeira Quanto mais se fez melhor O gaiteiro sossega não requebra que não pode Porque está chegando agora uma maneira pros bigode O gaiteiro sossega não requebra que não pode Porque está chegando agora uma maneira pros bigode O gaiteiro sossega não requebra que não pode Porque está chegando agora uma maneira pros bigode O gaiteiro sossega não requebra que não pode Porque está chegando agora uma maneira pros bigode Eu quero ouvir o ponteio do violão Guitarra com distorção não é coisa que cê toque Não te fresque, fique quieto e se acomode Que a bandeira pros bigode não se mistura com rock O gaiteiro sossega não requebra que não pode Porque está chegando agora uma maneira pros bigode O gaiteiro sossega não requebra que não pode Porque está chegando agora uma maneira pros bigode É desse jeito, companheiro, é O gaiteiro sossega não requebra que não pode Porque está chegando agora uma maneira pros bigode O gaiteiro sossega não requebra que não pode Porque está chegando agora uma maneira pros bigode Essa bandeira tem o trinco do cavalo O balanço e o embalo do jeito que os homens querem E pra deixar os bigode arrepiado Vamos fazer um costado de pandeiro e de cunhé E pra deixar os bigode arrepiado Vamos fazer um costado de pandeiro e de cunhé O gaiteiro sossega não requebra que não pode Porque está chegando agora uma maneira pros bigode O gaiteiro sossega não requebra que não pode Porque está chegando agora uma maneira pros bigode O meu dedo sossego não requebra que não pode, porque tá chegando agora uma maneira, vos migode. O meu dedo sossego não requebra que não pode, porque tá chegando agora uma maneira, vos migode. É do direito, do seu negro, do seu do livreiro, brilera. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL